E aí galera, a gente vai fazer uma textura, né, cimento queimado, né, desse quiosque, nessa parede que vocês estão vendo aqui, parei de fazer uma retocada pra fazer, e aqui entrando, passando aqui pelo lavado, né. Se vocês aí que gostarem, conta aí o canal, entendeu, que é a primeira etapa, que é a primeira etapa.